E agora, vamos conferir o quadro de humor, né? Vamos chamar aí o Velho Joaquim. Por onde o senhor anda aí, Velho Joaquim? Cadê o senhor, Velho Joaquim? Venha pra cá, que a galera quer lhe ver. Vamos à boa do dia com o Velho Joaquim. Ô, moleque! Olha já que travais! Aí dentro da rede social de vamo e seis aí no Instagram, no Facebook. E no YouTube, aí, Cacane, já curtiu, já seguiu, já se inscreveu, já ativou a cuneta. Vai, meu filho, dê a força pra nós aí, que não é bexiga nenhum aqui. Estamos só aqui fazendo entretenimento. Oi, a ligeirinha do velho, vai. Oi, presta atenção, Dani. Tem vez, tem vez que o cabo amanhece dando topada na porta de casa, que é melhor nem sair, viu? É, eu tô dizendo... Aqui, ó, presta atenção, presta atenção. Durante uma festa, um convidado falou pro outro. Aquela pessoa ali... Aquela pessoa ali é muito estranha. Não consigo perceber se é um homem ou se é uma ela. É uma ela! E é minha filha! O outro arrumbado falou, o amigo dele. As minhas desculpas, senhor. Não teria dito isso se soubesse que é. O senhor é pai dela. Aí, o peão chegou e falou, mas eu não sou pai, eu sou é mãe. Arrumbado, cuidado. Aba do olho, arrumbado. Porque, às vezes, você tá vendo um ele e eu, uma ela. Quando vê uma ela, é um ele, viu? Arrumbado, arrumbado. Bota a pata na dele, minha pata! Tá aí, tá aí o velho Joaquim. Trazendo aí a burra do dia aí. Trazendo uma piada aí. Velho Joaquim, um abração aí pra você. Erivaldo aí em Itaberaba. Velho Joaquim, olha. Busca aí nas redes sociais. Vai lá no WhatsApp agora. Vai lá no Instagram. No YouTube. E pesquise lá, ó. Pesquise aí. Velho Joaquim, o Erivaldo Oliveira, oficial. Que é pra você seguir aí esse cara. Esse rapaz é muito talentoso, rapaz. Erivaldo, o velho Joaquim. Merece uma curtida. Merece seguir. Merece se inscrever lá no canal. Olha, vai lá em se inscrever no canal. Você já se inscreveu aqui no canal da TVPW? Não se inscreveu ainda?